Não dá mais. A gente tenta, tenta, tenta. Eu consegui algumas coisas. Então, algumas previsões e no mais são conselhos. Conselhos de uma alma caridosa, de uma alma experiente. Tive que anotar, porque vocês são muitos, meu filho. Anotei pela ordem que o seu mel me passou. O primeiro aqui que eu estou vendo, é, Wilson Quinto. Wilson Quinto, que nessas alturas, como Papa, ele já está pelo Wilson Besson. E eu não tenho mais nada a dizer, meu filho. Até aguenta. Porque cuida. Aqui, eu estou vendo aqui, Flávio Monaiar, antigamente barbudo. Careca e sem barba. Consta que anda depilando a bunda. Luiz Antônio, eu não vejo muita coisa aqui. Eu não vejo muita coisa, mas parece que aquela história da sopa aconteceu no restaurante que ele é interessado lá em Candelá. Para o Antônio Jorge, para o Antônio Jorge é conselho. Meu filho, não vai encher o saco daqueles caras que estão sentados na mesa lá de praça. O baladão. Onde é que tu está, meu filho? Meu filho, aquilo que foi falado antes lá, para ti, que é dos mais novos, mas vale também para os mais velhos. Aquela pressão aumentada do colo fisical, obrigando a um esforço maior e como o colo é mais forte, estoura atrás. O cara primeiro peida, depois começa a mijar. Porque cuida, meu filho. Para a Baiana, a Baiana que está aqui do meu lado. Ela que se cuide com aquela força que o Arlindo fez.